e fala pessoas beleza aqui é o Duda Dug da CG150 acessa lá o canal né tá ativa né Dug galera é o seguinte vou fazer um vídeo rapidinho aqui mostrando não não abre não vem cá vou mostrar que tá lacrado vou abrir um só para mostrar para vocês é o seguinte a gente tem aquele outro modelo de suporte Universal para capacete mas infelizmente acabou aí no momento a gente tá com esse daqui que também é universal tá e também dá para colocar no queixo em qualquer capacete certo vendi fumando um retorno de trilha esse dia ele me deu o retorno e ficou top ele gostou para caramba tá é um suporte Universal também certo mas é com como se fosse aqueles antigos tá aqueles mais antigo que cola né não queixo que você tem que fazer dura epóxi as coisas mas esse não precisa eu vou mostrar para vocês e quem tiver interesse o link tá aqui na descrição ao precinho 55 reais ó peguei um meu capacete aqui para mostrar aberto para gente por favor galerinha capacete Axe tá tendo viu todos os modelos pode vir aí ó certo é tudo no site do da céu da www.dudacel.com.br né Dug com certeza abriu mostra aqui direitinho o que que vai do galera entra lá no site tá tem câmeras microfones acessórios em geral capacete tá bom ó galerinha vai dois adesivos um colante curvo né porque você pode usar um aqui o outro fica reserva se você precisar tirar para usar em outro capacete tem um reserva e vai esse bracinho já no jeito para colocar a câmera tá e essa pecinha aqui é uma pecinha de segurança você vai colar lá no capacete também né essa 3m vermelha é muito forte e o cordãozinho você amarra aqui para se por acaso acontecer alguma coisa soltar bater cair vai ficar preso aqui a câmera tá bom vamos lá como colador explica para nós aí primeiramente você vai ter que tirar aqui ó galera eu só vou fazer uma demonstração mostrar para você como você vai fazer tá você vai descolar aqui ó essa parte amarela e vai colar aqui certinho tá é o tamanho certinho colou aqui o que que você vai fazer do que pega um pronto ali por favor só para gente mostrar porque esse aqui depois eu vou embalar de novinho de novo para vender eu abri só para mostrar para vocês o que vem certinho e como usar tá galera deixa eu pausar aqui tudo que pegar ali bom já deixamos até meio que preparado aqui ó ó cadê o colante já tá aqui desencaixa aqui do de por favor ó ó quando você colar aqui aqui vai ficar assim galera não não é para colar não só para tirar aqui o suporte completo o bicho já quer colar no capacete mesmo bicho é o dog mesmo viu a coisa linda de papai só do pai da mãe mesmo porque papai muito o dog dog mostra esses olhos lindos de galã tira o boné para mostrar a claridade mano ó levanta olha para cima olha para cima desculpa galera vamos focar no assunto aqui brincadeira vamos lá bom tá aqui o suporte certo aqui ó você vai por encaixa aí do lugar só encaixar normalmente essa borrachinha anti-vibração sabe quando vibra muito ela ajuda então já vai junto também tá apertado para mostrar como que é só apertar ó entra ela encaixa certo agora aqui ó mostra aqui como cola você vai tirar o vermelho primeiramente você tem que centralizar onde você vai colocar o a caixa está que tem que ficar bem no meio bem no meio tira mão aqui do favor ó tem que sentar aqui ó tá muito para a esquerda pode ver ó ó tá muito para a esquerda então solta 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 aí deixa eu ver pode ver que tá mais ou menos no meio galera ó ó ó narigueira aqui tá no meio mais ou menos no meio da caixa de tanque vocês podem ver centralizou você marca mais ou menos aqui ó certo aí você vai tirar o vermelho e cola tá colou certinho ele vai ficar fixo aí você aperta todos os parafusos vai ficar bem fixo bem firme e é é seguro e é firme tá galera tá bom qualquer dúvida aí é só chamar no whatsapp 1195 444 4726 e tá aqui no link tá aqui na descrição tá o link do produto e de todos os nossos outros produtos aí no site do da céu belezinha galera obrigado obrigado Doug desculpa a brincadeira estamos juntos você sabe valeu galera obrigado até já E aí